É o giletor de droga Simo Diga 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 Olha aí Olha aí Ah já está aí a junja What? Ah pronto quando tu está a sair É para me mandar vir o drag de jogar Ai eu era pensar que os meus irmãos estavam interessados em mim Não está a dar E está a dar o que? É Agora é tarde demais eu passei um dia E não sei de fora de casa Para vocês poderem jogar Sem o André sentir nenhuma pressão E agora é que vocês querem jogar É o que? Vocês estiveram a jogar? Ah mas é interessante parece que passei muito jogo de um dia com o outro Ah joga Que joga E aí tu te sabes que... cala-te O André disse que tinha ido abaixo 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 O André está a passar por uma fase difícil na sua vida Não liga O André que estava quase a chegar ao chão Se abriu para as quedas e ele não abriu e eu morri O André está a passar por uma fase difícil O André também aconteceu ao Aville na vez seguinte O André noастa O André disse que ia morrer O André não está a jogar O André não está a jogar Ah, sim. Está tudo bem. Qual série é que vão ver? Cala-te! Cala-te! Olha, está aqui, está aqui. Aqui, dá-pas-te. Dá-pas-te. Não, não. Não, não, não... É o café a jantar, não. Ah, o vídeo está aqui. Ah, o vídeo está aqui. Oiii! Olá! Eu sabia que tu mandaste o que é que tu os gastes a rapa e voar ao estilo do I-Pay. Quá! 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 Ok! Ok. Ok. Eu quero que você já estava alucinando. São 8 anos. André, a minha polícia já está a sobreaquecer. Andam lá. 20? 20? Não, não. Ah, oops, oops, oops. Máximo 18. Máximo 18? Ei, 18 é para dar frio. Menino 0. Acho que posso ter 0. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. 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 Houve menos. Vais ver com essas mãos todas já copilas? Ei, xodi. Xodi. Vais vermelhas com ele? E a lei? Acabaram que não se rurpa e mal a barriga, entende que se baixa para fazer xishida, pum. Parece ouvir. Vhr. Vhr. Vnth. Vr. Vr. É, mas tu? Será que ela foi em segurança de electrons toda? Ela me engança. Ai não, ai não. Ela está com tanta fome. Vai, vai, sai. Se vocês verem, ela está a comer a comida que não queria. Hipologénico. Só que está com tanta fome. Júzia, o André está a ligar ou não? Está. Está a ver. Não dá-se a ver que eu estou no quarto e ele está na sala. Ah, está no quarto. Sim. Mas ele está na sala e está a ver o diabo? Olha como é que é. Não sei qual vocês vejam, mas é por cima. Capaz que nem é por cima. Está a ver o diabo? Volta. Deixa. Está a abrir. Está a abrir. Não. Não. Vamos ouvir. Não está a abrir. Não está a abrir. Está aí. Está aí. Não. Porra aí. Mas não está a abrir. Porra aí. É. Não está a abrir. Não está a abrir. Não está a abrir. Olha aí. O que? É supostos estarmos todos em silência a ver-te comerem o hamburguer. Não, é para conversarmos. Porque está bonito. Vito, a mãe está fixe? É longe de mim para fora, não é? O André não está a falar. Agora não. E agora? Agora tu falaste. Vai para mim? O André está a dizer, ah não está a funcionar. Juju, podes verificar se não está a funcionar, que nós não acreditamos. Está a entrar, está a entrar. Está a entrar agora. Não, está a entrar, está a entrar. Por que é que estás a falar sobre a cabeça? Por que não está a ver a cabeça, a garganta, os olhos... Só ouço desculpas agora. Diz. Queres ir ver o Apanama? Não posso. Não posso. O Deias vai estar fora. Mas vai estar a bom dia. Mas vai estar quando tem clientes e com eles o papai. Não posso. Acho que sim. Eu fiz planos hoje. Mas é daqueles planos tipo... É isso, ia fazer alguma coisa para a semana. Tipo o que vocês estão a fazer agora. Não, eu quando faço planos com a Joana é para fazer planos. Vocês já viram o que é o do ano? Exato. Vou mostrar o que é o do ano. Veja aí. Onde vai entrar? Não brinca. Cal, não sei se vocês conseguem ver. Vejam como está a minha mão. Como está a minha mão? Parece a minha cabeça. Parece o meu escap. Estão sérios? Não consigo. O que está? O que está? O que está? Ok, Ju, até lá. A ativa é isto. Está muito bom. Estão sérios! Estão em Vardência. Estão em Van ou não estão nos acieiros? Não estou embora. Estão em minha mão. Cheio de agir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vai ver o vídeo e cala-te! Já vi, já morri! Todos a dançar... Só para avisar para os que estão levados com o sol na cara É, então o sol é o caralho! Acho não, também Os caralhos, só o caralho de frente Ei, não existe Puch, vou entrar pela gente no meu lado Não, eu vou entrar pela gente no meu lado Eu vou entrar pela gente no meu lado O que é isso? Já vi, já vi Vou entrar pela gente Boa bola, soltei bem eles Vai Puch, eu estou contigo, estou de facinha Andrei, um atrás de ti André, 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 um atrás de ti Mata o Tati! Não consegui, puto! Ai, quase que eu matava ali! Ai, o Tati manda-lhe venda a bala! O Titi! O Titi! O Titi! Está-te direita! Acerta! Oh! E o Tati? Estás a acertar para as paredes, calma! Estás a acertar! Estás a acertar! Entra pela janela, Tati! Vou a ti! Vou a outro! Diga, vou a outro gajo que nos matou! Está ali! Não, já estou mais! Vou levar a balinha! Está em baixo! Estás a acertar! Preciso de colher de status! Tem zero! Estão aqui! Estão no telhado! Dropo essa caixa 1! Estás a acertar! Estás a acertar! Estás a acertar! Estás a acertar! Está bem, eu fui tentar matá-lo! Estás a acertar! 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 Andrei, tu não me fizeste puto! Ok? Dei tag e tirei damage! Me culpavam! Estás a acertar! Tempo! Estás a acertar! Tempo até da damage! Beel! Como vai? Têm por que se vai! Têm por que não tem nada! Estás a acertar! Estás a acertar! Entende! Estás a acertar! Estás a acertar! Estássuk! Seja bem, não se preocupe, não vai durar muito muito tempo. Tudo bem, vou ter um pouco de crepes e relaxar. Um pouco de crepes? Uhum. F***! F***! Vamos lá! O que foi? Ele выдou uma bola! F***! Estou em casa! Abre uma camada... almorada... A zona! Zon, 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 zon Fuuuuck man 15 segundos 10 segundos Fuuuuckin' hell 5, 4, 3, 2 Yeeees, let's go 5, 4, 3, 2, 3 1, 2, 3, 3, 4, 6, 6, 7, 8 For example, just one more There's no one! There's aitz! There's an FWD Where? I knew it was. It's not even better You got lost What? What are you doing? All loading? All loading is not there Os seus companheiros voltam na estaciona. Boa trabalho. Ele está fugindo, ele está fugindo, ele está fugindo. Ele está fugindo, ele está em cima de mim. Ele está fugindo. Vamos, vamos, vamos. Eu ia pôr a pressão nele. Oh f***. Ele está... Ele foi para o teammate. Ele está fugindo. Ele está fugindo. Eu ia me escupindo. Eu ia me escupindo. Ele foi bem inteligente, mano. Temos um, está aqui. Temos um, está aqui. Tome um, está lá. Não pegue os coletes. Mãe, esse DTK está horrível, você está gastando os outros Então você tem que ter ido Estou indo aqui, eu vejo um inimigo. Putz, temos que andar nas pares. É a única maneira de matar gente neste jogo. Eu vou por aqui. No ar. Você está a desagradar, estou preso. Vou morrer afogado. Um por aí. Um por aqui. Um sei lá. Um por aqui. Um por aqui. Uto o que? Um por aqui. Oh, f**ka. Passe de desfato. Vamos lá, vamos lá. Fica, temos que pegar a nossa esquerda. Vai na frente! Vai na frente, f***. Aqui. 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 Vamos lá. Como é que o cara sabia... Como é que ele me deu uma tira assim. Não foi xíter. Não foi xíter, era de mais... Era um horta aqui pelo meu lanche. F*** gajas, então. O que? Sim, sim, é cheio Eu já te conto O que eu acho que me matou? O que eu acho que me matou? O que eu acho que o Sniper? O que eu acho que o Sniper? Uma signal Com o Recoil E acertou os tiros todos A equipe inteira Eu vou botar Tatsu, onde é que está? Tadam Wow, que foi um bom kill Eu preciso de seu lugar Me e Tatsu Tão caixa em mim Tão equipe em mim Tão caixa em mim Não ajudes André Ah, matei um Neeeeeee Matei dois O outro estava até me dar chálinos Fiquei com o bug dos óculos Mato? Faltaram? Oh, deu-lhe um roletinho, mas coisa que era só um... E é, são pessoas com 3kg, 3, 3, 3... D, tens uma caixa à tua frente e podes dar rival a duas pessoas. Não, atrás de D, atrás de D! Tch, 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 tch... A gente está em baixo, novamente. André fica no ar. 10 segundos. Oh, f***, estou com o c... Deu-lhe outra vez, por favor. Ele estava com o c... Não me vi. Vou cair em T, para pegar o sol. É, já, não tenho. Foi? Tirar no tempo. Tinha, tch... Tch, tch... Tch! Tá aqui uma... Granada! Ah, estou com a bala, ele está a virar! Ele está a virar! Por aqui! Por aqui! Se não vai entrar por aí! Que saan narizes, que saan narizes! Alô, aqui? E aí E aí E aí E aí Oh meu Deus Muito desculpa o clete É mim Até ele Diga 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 Eu fui Eles não estão indo seguir para o andar de cima Eu vou pegar Eles não estão indo seguir para o andar de cima Vou pegar esses escadas Não, agora estou fixe, agora estou fixe Cuidado Cuidado, cuidado Estão a mandar ao Rockets Estão em cima de mim, estou a vê-los Anda para nós, vamos jogar juntos Não arrisques, diga, eles estão aí Não está ninguém Acho que estão aí por baixo Não faz, não faz, não faz Deixas vir, deixas vir Ah, três Esqueletes Tenho dois Mas estão postos, é que a minha pressa não tem Estão, 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 estão postos Vamos chegar aqui para a zona Não dá, não dá Siga ficar aqui, estamos na zona Estamos na zona Ei, outro botão Fogo Eu tenho Durable Desencosta-te a parede Putz, vamos chegar para azar Eu tenho Durable, vou pela zona Eu não tenho Durable Tentem ir já, se calhar Se calhar não vai se mexer e vai ser Quatro, três, dois, um Bota Ei, o que? Vocês atacam na volta Estão a olhar para esta janela ali Estão a olhar para esta janela ali Eu não sei Eu tento Ah, por que é isso? Esquece, se agem de todo lado Todo lado Não dá, não dá Não dá, não dá Nino, eu passei, mano Não dá, não dá Não dá Não dá Aí, vem, vem Aí, vem, vem Aí, vem Esquece, esquece, esquece Esquece, esquece Segundo Segundo Depois de novo Coisa Vamos lá Segundo Segundo Para a 15,000ª Time Você ganhou de novo De novo Sim Ah 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 Você está tão feliz Mano Não dá De novo 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 Eu acho Não acho que é o luck Eu acho que é o tipo De novo ... What? Parece que não está a tentar fazer um post Em ingles... Não, eu só mandei para vocês Não seja poops Ah Ah Tati Bill Ensen hits you Ensegan Ah Tati Watch the last one I did when the go falls Man, I haven't played this game in so long, my sensitivity is 4-4 Man, I haven't played this game in so long, my sensitivity is 4-4 It's always been 4-4 Yeah Guys, use the type of rapid, we will be deploying soon For fuck's sake Preparation is done, now you deploy to the 4-4 Oh my god, this is the shortest warm-up ever Let's gooo Where we going Where we going Um, anything Here? Blue 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 is bad Blue You got 5 seconds, good luck down there Oh, where am I playing? Let's just have a good time, alright guys? No We're gonna have a good time here Don't come play boys Yeah, let's all land separate And see if it goes well Uh, like two teams Oh god, there's so many people I'm following you Andre, I'm following you Enemy soldier incoming On me Enemy UAV overhead I don't have weapon Where are you? Oh shit I'm coming, I'm coming I'm coming, I'm coming, I'm coming Fuck Come on man What? What? No way No, 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 no AHHHHH What? It's fine, I'm alive Oh, you're all alive, nevermind Yeah, 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 yeah Oh man, I'm looking above There's teams on every single roof Watch the skies What? He was shooting the door before I came up No, he was laying on the floor And he opened the door Oh my god Wow Oh my god Quads is just like mayhem Yo mate, you have cash Yeah, 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 yeah Quads is something else You're laying on you mate There's a guy laying on Yeah, running on the floor Yeah, 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 yeah On the roof, on the roof In front of you There's a suppression mine on the left of the rear by the way Watch out for that on the left Enemy suppression mine mark Suppression mine Be advised, enemies deploy the buy station Not suppressing anyone anymore Oh, there's so many people around Oh my god Yeah, there's no weapons there Oh, right below you Zane, you're right below you Oh, oh, what? I downed him, I downed him Yeah, I'm dead It doesn't help I tried telling you that three times now I know, I know, I know I'm kidding I thought he might go on the ground Dude, it's impossible There's just so many He's rising Oh man Fucking hell We have zero kills We have zero kills Dude, be careful They're all there Okay, we need to hold our hands Like, we need to be moving together Good work Yeah, he's pushing Right over there Ooh, close bro Broke him Broke him Enemy soldier incoming Yeah Oh, on me, on me I think He's out, he's out He's out I'm gonna go downstairs So I do Something Yeah, there's some loot down there Wow, a shotgun Oh, come on There's quite a few plates down there though Down one here On me Okay, I'm coming They're inside But there's still At least one Upside On me On me, guys Yeah, yeah There's another one landing I have zero AR bullets Who's? So I only have a sniper Where the fuck is that shooting combo? Fuck Right there Oh Oh, I don't have an angle Yeah, you can You can hit him Oh, right there? Come on Come on, you pussy I'm going, I'm going Yeah, yeah, yeah Oh fuck No No Position on us Position on us Be careful You have reinforcement inbound You have reinforcement inbound Enemy UAV active You should land Are you coming in now? Hostile UAV in the area Uh, the guys we just killed They're landing on you The other ones are pushing From where, man? You have to be That one behind Oh, right behind me The other ones are Right there Yeah, yeah, yeah And I was shot from somewhere else I don't know I'm safe Down one On me You're safe? Yeah, yeah, yeah He's playing down here on top Uh, you can climb the roof I got you I got you I got you I don't hear anyone So we can celebrate later Thank you Someone landing I think Yeah Oh, opposite Yeah, those are the guys that kill me Yeah And there's also people over there I'm going this way On pink On pink Oh, serious? Fuck, man I was fighting those And then the ones you pinged Kill me I don't see them over there Right now No building Yeah, they might have run I don't know Yeah, might change Enemy soldier incoming Enemy soldier incoming right there Yeah, I landed opposite Yeah, yeah Someone tried to jump To this building But they fell over I got another one landing in Uh, we can push these guys though Uh, right over there Yeah, I'm down I'm down I'm down Yeah, I'm going to From this side Yeah, perfect Go Hostile UIV in the area Yeah, I can hear you One shot on me Oh, shit! They're right there On me, yeah They jumped Someone landing Someone on you Uh, but they're They're on the stairs Where? Can you ping? Yeah Here on the stairs Oui I can ping Here Oh, fuck He hit me What? He hit me How is How can you see? Down him Down him Nice one Mortar Watch out Fire That hit on me Wait, do we have a mortar? Yeah, we can't push I got an armor box on me Fucking lethal Oh, perfect Oh, pull him on me Oh, is he in our room? No chance Yeah I'm playing I'm playing Oh, join, 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 join Whoa, fuck Another way Another way Another way Another way Oh, man Oh, he set me What the fuck? Fuck me Yeah Did you hit me Someone? Yeah, I got a motorcycle in there Yeah, yeah, yeah I saw him Oh, come on From the right side now What the hell? What the hell? Like, every time I fucking peak I get shot from somewhere else I don't see anybody Oh my god Oh Someone landing Someone landing Someone landing on us Yeah, okay Hit him a lot Hit him a lot What the fuck? What the fuck? Oh, it's somewhere Someone's here Oh, right there Right there, right there I don't have any bullets Yeah, you jumped You jumped Oh, fuck so Someone threw a jobber at me Oh my god Fuck off Enemy UAV active Yeah Yeah, there Come on, man Right there I'm coming up There are so many people Oh my god I'm safe But I don't think You really Enemy soldier incoming Nice Oh my god Where am I getting shot from? How? What? I'm laying down How? Is everyone dead? Alright, alright Hold on, hold on Hold on Buy station prices are adjusted How are they shooting me? I was literally laying down Next to a wall Suicide with yourself Come on Suicide yourself? Going for low D I think I think it's the best option 40 seconds Fuck it I don't know Maybe not There's a smoke here There's a hole in there, man 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 There was two teams there, man Jesus So many teams Cluster mines O que está acontecendo, Bill? I don't know mate Put the plates mate Oh yeah Your squad mate is redeploying, well done All I'm hearing is just shooting everywhere around me And you guys keep dying every 2 seconds I'm just trying to keep everyone alive I'm just going to say in the water There's just not much I can do I think I got my kill Oh Oh team in here No How am I trying to sneak up Oh oh How What the fuck man I need plates, do you have plates? I got one, yeah I got one for you I need you BSI's resurgence is no longer active This is for keep Man what a shit game Seriously what a shit game Someone over here Oh team over there I'm getting on this train Yeah Oh my god bouncing bait Fuck off man How did you get on? Oh orange box, nice Sweet Oh right on us, on the left of the train Clear David just by the canal Alright guys Be disabled So if you can buy Oh soon No Oh come on What the fuck I just got a head shot Like from somewhere else Oh Jesus Christ How is there so many people everywhere Fuck the whole game What the fuck What the fuck Oh I just saw a meme saying Any room can be a pentachroom If you just give me a minute Come on Come on Okay I What the fuck I I I I I I I I I Seagull Such an easy crowd Come on Should I Pull it You should just Shut up Please I pulled it back Did it work Yes It worked Good Very good Very nice It's really weird How much more chaos Quads is Compared to three It's unbelievable It's so hot How many I love you Mider . 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 No skills on warm up is the best thing Warm up is over, stand by for deployment to the war zone I win, let's go Last game guys, last game Yeah, yeah Never forget it, never forget it Last game Let's go guys Why are we holding this angry shit place? Guys on the left Guys on the right Guys on the right Guys on the right Guys on the right No No On me please The armor box on me He broke me Nice Ah, I cannot kill this guy Yeah, home, home Hit him a lot, hit him a lot Here Oh shit Aw come on That was bad thing Cracked him Oh my god this gun hit you Ah he touched me, he touched me Yeah, I'm safe Here's him Top, 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 top Yeah Cap, top, top, top What the fuck is this gun I'm using I think they are right here Yeah, and Preciso em nós! Preciso em nós! Preciso em nós! Preciso em nós! They need a proper weapon Eu tenho um M13 Drop, drop, drop Wait, não deixe Oh Where from? I think Like directly east Yeah What a fucking moron How did he lose that? Yeah, no roof I see Oh, there's sniper, careful Yeah Oh Oh He's right on me Ah Down one Fuck, I've helped Landing, landing Yeah All here, all here, all here All, all done All here He died Oh yeah, on the other side of the roof Down one Yeah, I see another one Help, help He's frozen He's frozen Two inside Broken, two inside broken Another one, another one Right here Oh, I'm flashed Another one, another one One more Inside Oh shit, there's so many people Enemy UAV action They're landing Yeah, there's people They're just hanging in here Hit one There's an enemy here Yeah, hit him as well Oh, here Bottom floor Vamanos Oh, other side Looking at me Looking at me I would see him landing here I think Yeah I see one Enemy visual Down, let's go I'm pushing, I'm breaking Yeah, me too Hostile UAV in the area Enemy UAV Careful Are you Very good Let's go back to Bill No, I'm good, I'm good I'm coming to you I just wanted another team I was just not No, no, no You're not doing very good, please Alright There's a whole other team Fine over here Cracked one Cracked one They're all in there Oh, fuck Hostile UAV in the area Exit to deploy Can I follow that now? I don't know if I'm sorry I don't know if I'm sorry Yeah, I see one Bing, bing, bing Right there Movie here What? What? What the fuck, man? I just gave him a headshot and he hit him He's here, baby Appreciate that Fucking hell, man Don On the roof Oh, he's here, he's here He's all right, he's all right He's all right, he's all right Don Nice Up and snipe Oh, fuck I'm safe Tap, tap, tap Tap, tap Tap, tap Hold one Andrei, andrei, andrei Tap Easy, you make it On the other side of the roof Enemy movement Uh, no Looking at me Oof Craig, that guy Down one Guys, down on us I've got him I've got him Another one On me On me On me I'm coming Alright I killed one But I don't know about the others I have seven, by the way Fuck Only three I don't know if anyone's used that gun That gun's fucking mental I was trying to use it Fuck Bullets Enemy UAV overhead These guys have Oh! Looking at me Where from? From the other side Oh! My god Yeah Pink, pink, pink Oh, you're fucking kidding me Pink Top, 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 top I can't Sorry I'll go here It's fine It's fine There's another one here Did you get him, Andrei? No You did get him? Yeah Oh, I was gonna Well, that's fine Oh, sorry That's not It's very good Yeah To revive us Advise you move to the safe zone now I think you're good We have to leave them Does anyone have Snapper ammo? Uh Yeah I got quite a bit I got quite a bit Guys Let's go left I'll drop it in a sec Moving here Yeah You can go to that house I'm dropping here Sorry I'll drop it this way It's fine Mine What's up? Maybe someone's here There's a bit more here Legend No, we're fine We're fine We're fine They're all left I'm going up Yeah Where should we go? I'm up I'm on top It's fine Yeah, but where should we go? Oh, fuck, Zan Let's just cross the river I don't know Let's go left Oh no, it's locked Yeah, let's go left I hear coughing Hopefully it's on you Yeah, let's play with the wall over here Oh, mine, mine, mine Fuck John They know we're here I have a cluster by the way And I have a free redeploy Yeah, me too I have one too That's huge It's not self-revive, it's redeploy Yeah, it's redeploy But you can use it on the whole thing There What if two people are dead? You revive two people at the same time? Yeah, you revive everyone Oh, cool That's huge Guys, the castle is attacked with people Should we rotate left? I see one landing left There I'm not rotating there There Let's go, through the water All the way to the back Let's go to the water Two teams there Are we shooting or not? No, 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 no Let's go No, 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 no Cause I've got a good clean sniper Oh, clean sniper Yeah, yeah, yeah They're really close I think you'll see them Yeah, I'm going this way They're running Move it here Seeing them again Uh, flying down here Down one Crack the other Also, I have a precision if needed I count three He's resing He's resing here He resed one Oh, fuck! Really close, yeah There Need another one Yeah, I'm fine Dead Nice, nice, nice From there Yeah, yeah With pink up there Yeah, yeah He dropped But on the window as well There was Yeah, yeah But on there There Oh, fuck! Behind us No, we're there Oh, no, no, no I'm going Shit! Oh, no, I can't believe this Uh, Andre, use the Use the thing Yeah Yeah, yeah, yeah Quick! Andre? Is he here? Oh, yeah, yeah The orange on your right The orange box Yeah, use it, use it Use it Come on, drop it Yeah, nice Is there another one? Uh, just revived one person Okay Um, yeah, uh, yeah I had another one on myself It's fine Alright, alright I can't see where the people They shot you Oh, they're still doing They're still doing what? They're on the water or something Crack them, crack them Yeah, on top, I think What? Up there? No, not on top of the I thought they were here Sorry Sorry He went in the water by the way I don't think he's gone yet Fuck Fuck There's someone revived on the bar right here Are you here? He's running left Run left Run left In the water Where the fuck are you? Come on Careful, I'm in Come back up for it You see him? No Bill, do you need a plate? No, I got one Hostel UAV in the area Are they in the water? There was one guy in the water Yeah, I don't see anyone No It's annoying because he's out there still somewhere Yeah He's not this He's not here Nah, he would have surfaced by now Move to the safe zone Just checking the bushes People here? People here? They're gonna leave With the area? Enemy UAV overhead Careful Right here, they're gonna leave here Yeah, yeah I'm looking Oh yeah, yeah Really far Over there Wait, wait, wait Wait for the guys from this building I heard the shots They could have left on the other side Yeah, yeah, yeah They could Wait, wait I was all just Guys, watch out for the zone Yeah Okay, let's go back Let's play this one I would say Yeah, right there We have to be careful with this window Yeah Tati, Tati Tati, Tati You're going to the other side 25 are left Yeah, I'm just looking I don't want people to push on the side Okay I mean, we have a bi- We have a bi-station there We could buy... There's still one guy around there somewhere Just hiding out Hit the one on the window There's gorgon With the shots I... I have a precision Guys, we need to leave We need to leave this area I would like to precision the rotation We're going to get stuck We're going to get stuck We're going to get stuck We have to go to the other side Hostel UAV in the area You can go I'm checking the window Someone fell right there I'm going this way Guys, I'm going to go to the bottom of the castle Right there Moving here Cover me Cover me No, that's a mistake I hit him again on the window I hit him again Cover him On the window Okay, I'm looking there I'm pushing in as well He's there He's there Yeah, I can see him Fuck Okay, shingle Down, down, down Nice, nice Yep, he's there I shoot at his end, here Copy that They're going to jump, there Oh, shit We have the ball with me right here I was thinking Oh man I'm on the... I'm on the other side Yeah, yeah Enemy by station incoming Enemy by station incoming I hear him I hear him Real close Enemy UAV back And ammo Damn it I'm fucked Do you have a... Any sniper shot? Yeah, yeah, I got some Vamos lá, vamos lá. Acho que vou morrer. Sim, estou morto. Vocês estão todos no topo de vocês. Eu não quero ir lá. Não, 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 não. Eles estão indo. Matem, matem, matem. Matem, matem. Calma. Ok. 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 Oh, shit. Eu vou landar na terra. No, tem pessoas no terra. Tem pessoas no terra. Tem pessoas no terra. Tem pessoas no terra. Tem alguém veio para mim. Tem alguém veio para mim. Oh, shit. Eu não consigo mesmo. O que? F***? O que? Ele está atrapando na terra. Eu não consigo acreditar. Eu tenho um... Eu preciso de mim para você. É morto. Ok, eu estou fazendo isso. Oh, eu tenho um minifil. Eu tenho um minifil. Eu tenho um minifil. Eu vou sair para você. Eu vou sair. Eu vou te ver amanhã. Eu vou sair amanhã. É ótimo! Ok, bom jogo de galera. Ok, galera. Eu vou sair amanhã. Ok, eu não vou sair amanhã. Eu não acredito que eu nuncaivei... ... uma melhor jogo que eu usei aqui em Quads. Quads são tão difíceis. Tchau. 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 . 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 Essa foi a loucura que eu já tinha visto Oh, algo está bugado, eu tenho um timer Eu vou usar... aqui me oh shit Jesus so many people thank you thanks nice oh fuck not nice not nice not nice oh no run oh fuck leave me alone leave me alone I thought they didn't see me careful there's people running it's fine I have a sniper right there no where are they oh right there oh my god oh my god oh I thought you had a new traffic service no 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 oh my god your squad mates is redeploying well done oh enemy dropping into the AO you've got a loadout drop inbound you have reinforcements inbound are you going for loadout? yeah yeah oh no 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 the sound is glitching out oh someone just landed close to me oh you're far away we're going I'm going from the other no we can meet you oh shit oh my god oh that was crazy oh what is going on? there's loads of people landing loadout now yeah oh shit there's someone close to me what? oh it's him uh looking at me from the other side uh here oh yeah yeah see him soon he's in one of the windows nice great shot the other one is right next to him yeah good shot uh landing here on us on us yeah in the window no 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 cracked him cracked him in the window in the window yeah look at he's looking fuck me missed again back in the window again yeah same window oh yeah down 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 nice oh there's three of them so this is a good point yeah there's no point pushing is there really try and get a grenade in there yeah that would be good no i didn't get anything that was a good grenade though holy shit yeah i almost got the three i got two grenades in there but we've got gas moving in where were they other side actually load up someone landing on the hill across oh god yeah they're all they're all in here yeah they're all inside we are playing like solid greens your squad mates back on station good work your team made it to the safe zone ellen and you that's yeah they're underneath us okay yeah there's other people here i have two pieces that's not good what are they on middle floor or bottom floor middle 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 wait up oh right there fuck that was a good shot i'm getting torched right now man yeah i'm going over here i see no one in the middle copy mortar strike inbound now oh shit what there's someone on me neither me or him saw each other like we didn't hear each other nothing that was crazy no way i'm hitting people with my mortars no 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 i downed him and he's 180 he's 180 he's 180 he's downed that was bad there's so many you go back in though don't you uh there's a person there are 24 enemies that guy landing on markets fuck my whole loadout's in there yeah i'll wait for you guys and then i'll try to push that because that roof has so much loot no no don't go up fuck maybe we should we should go for somewhere inside zone yeah i don't know what am i loadout maybe fucker i'm gonna try and go there yeah i'm going this way damn we have money for loadout i think boom yeah i'm dropping i'm buying i have a plate for you i'm buying a durable as well you got your oh you don't have any cash oh no oh my god i think he's just one oh it's no he's got two blades enemy uav overhead that's him oh no my control's not working oh my control's not working oh my control's not working oh no oh no oh no oh jesus for fuck's sake what is that airstrike yeah oh two different teams i think i count three teams maybe over there right now there's one down my control's not working hello there are so many people oh my god that's not no 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 leave it 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 fuck that's so annoying fuck your squad mate is redeploying well done get ready you're redeploying Há todos os snipers, todos os lados Oh meu Deus Onde está o lado? Onde está o lado? Você vê? Sim, sim, eu sei Oh my god, it's single shot. Oh, fuck off, man. You can put it on. Yeah, I know. I didn't know it fucking came. Oh, they're right above us. Right above us, yeah. Oh, no. Oh, no. Oh, they're going to push me. Yeah, right there, right there. I had four bullets. It was impossible. Oh, see you guys in a bit. Oh, you're ready? Yeah, yeah, yeah. Fair, fair, fair. See you guys later. Yeah. Oh, dig, I'll play more. If you want. Yeah, but I think I'll do another one. I still don't know. Yeah, yeah, same. Fair. I'll do it again. Oh, man. I'll do it again. Oh, man, I can't do it. I can't do it again. O que? Por que? Dá pra cicar a team mas não dá pra cicar o vil Ouviu? Ah tá saímos os dois Tens o líder Estou agora Anda para vim Tots Já tá calma Tu achas que faz sentido Os estudantes serem contra O pagamento de propinas Tipo Estou a pensar Não sei qual é o argumento Não sei Mas eu acho que Tipo Eu não acho quase Sentido que toda a gente Porque se não forem as propinas É o Dos impostos Não é? E claro que As propinas É só uma parte do dinheiro que as universidades recebem Tipo o resto também é dos impostos e assim Mas Mas tipo Não devia Toda a gente estar a ter que pagar Uma coisa que é só Usufruída por uma parte De certa forma De certa forma não é Tipo toda a gente Desufruída dos engenheiros que existem Não é? Pois E a ideia é Pessoas pobres ou ricas Têm direito à educação E eu acho que essa é a ideia É Sim Mas Ah Não sei Mas é que eu só me estava Tipo Não acho Não acho que devia ser Grátis Ok Porque Pá Porque eu acho que Se nós queremos Tipo uma Uma educação assim De qualidade E ainda precisa Uma coisa que não é Obrigatória Como a escola Tipo se a escola fosse a pagar Isso é que já seria Tá bem Mas é um pouco elitista Se tu não tiveres dinheiro nenhum Não conseguires ir para a faculdade Porque não tens dinheiro Mas o que eu estou a dizer É que Tipo Claro que podia haver bolsas E tudo E como existe Toda a gente Em teoria Toda a gente Deve conseguir ir à faculdade Claro Se tem menos dinheiro Claro que tem que ter mais apoios E não sou Tipo Não sou conta Se calhar ser mais barato Isso já é outra história Mas agora Se nós pudermos melhorar a qualidade Do nosso ensino Que está tipo Mas porquê que Porquê que Porquê que não há de ser pelos impostos Tipo As pessoas também Tu também pagas impostos Porquê que o governo Fazer autostradas E E há pessoas não têm carro E pagam na mesma Por exemplo Certo Certo Mas o Mas o Mas tipo Tens a opção De proir Não é? Mas tipo Se tu queres ser Mecanico de carro Tipo Não há nenhuma opção Não há nenhuma opção Porquê que não há nenhuma opção Porquê que não há de haver opção Tipo Se queres ser mecânico de carro Vais para a faculdade E tu sabes Não, não vais para a faculdade Tipo Não precisas Mas tipo Se queres ser padeiro Não tem jeito É isso Queria dar um exemplo Uma profissão Que não fosse preciso ir para a faculdade Mas o que é que isso tem a ver Com as profissões Que precisas de ir para a faculdade Porquê que isso é um elemento a favor Ah Não, eu estava a dizer Tipo Tal como nas autostradas Tipo Tipo A diferença entre assim Nas autostradas É que tu Tipo Tu ias no port Ou então Ok Tu Engage a mim Ai Não tem longo Eu estava ouvindo passos Só que não tinha a certeza Pensei que estava Engenado Vou olhar para ti E ai Está deitado A pouco lentos Se tu ficares a olhar para ele Eu posso ir atrás de ele E E Manda Cala Eu te fiz na parte das costas E Um dead spot comboado Muito diferente Estás deitado Duque Estás deitado Estás deitado Apesar de tu tinhas morrido Não Tu ficaste down Enemies UAV Objeto Sim, eu acho que estou a self Poxa Estás uns três na minha direita Estás deitado Estás deitado Tem um ave Para mandar Eu mandei Eu mandei Eu mandei Eu tinha um porta Estás deitado Estás deitado E o outro lado Eles são mesmo no meu lado Chearam E o outro lado perto FANÇ A Mãe A Mãe Vem A Mãe Não é Eu vou pegar Vamos lá Suculete Ai, boa das armas aqui Fog está entrando a área, a visibilidade vai ser baixa Doze Mostar o UAV na área Deixa eu ver se eu vou pegar Eu estou a curtir, é mx9 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 Pipe aqui Eu acho que aquele não era o carro de verdade Vamos lá Como assim só tenho dois kills Só tenho um Não sei Estou a curtir Eu vou para aqui Ai, empurrar-se Enemio UAV active Agora iria-se Não é uma urso Hostel UAV na área Está para lutar Tem caixa de avalos Deve me mandar um cenas Estas me mandaram aqui Efe, ah, lá embaixo Me lá embaixo, me aqui Partilhar com o outro T我很 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ele está atrás de mim Estão a mandar granadas aqui deste lado Estão a mandar granadas aqui deste lado Oh, é ali E houve um brogue que derrou Estás a ouvir tiros? Vai de perto Sim Estão a mandar um stun ali Ah, então deste lado também Ah, então deste lado também Vamos saltar mais para este lado Oh, que susto Estás a mandar um Precision Imagina ele morrer para o meu para abrir o Precision Estás a outra vez Cai Eles estavam aqui Tipo, pães à esquerda Gente! Eu também ouvi Um paracaídas Uma cena assim Aqui? 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 O que é aqui? Não sei, não sei Estou um pouco confuso Mas havia gato Mas havia gato ali Nossa, quando eu matei um dos gatos Aqui? Aqui? E aqui? Não sei Aqui? Não sei Vamos lá Deixa eu ir a partir Ah acertei alguém com minas Aqui Alguém olhou para mim O outro está na minha frente do outro lado em baixo Uh tem a caixa vermelha Vou subir ali Oi olharam para mim De lá? De lá De lá De lá deve ser aquela Ok Atratar-lhe Ah está aqui Está lá está Ok Atratar-lhe Atratar-lhe Não Atratar-lhe 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 Ele está aqui Atratar-lhe Não consigo subir Atratar-lhe 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 Partiu a escudo Estamos na espada Atratar-lhe Atratar-lhe Segura aí Estão 10 no meu corpo Não é chato como tipo em MCL Impact no hits Aqui é nós, é nós, é nós Deixa eu sair um pouco para trás para ver Ok, é nós mesmo E Relay Oh meu deus, ai das costas Atrás, atrás das costas Oh meu deus Tem muita gente, tem muita gente Dá uma na outra Tem gente lá embaixo também Se conseguir está fugindo Eles ficaram em 5 segundos Não acredito Vamos lá se conseguir Oh meu deus Ata disabled Por que a barca? Sim, é a única Crescente Oh, não Por que... Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O cara de cima é x O cara de cima é x Eu vi aí alguém Eu vi Eu vi Eu vi aqui 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 Pois é isso Ele não estava marcando Cacha vermelha Eu vi aqui Eu vi aqui Eu vi aqui Eu vi aqui O que é que é a base? O que é que é que é a base? O que é que é o que é a base? Zona! Como eu digo? Eu tinha enganado a Loli Preciso de mais late Eu não estou agora mas não te fixo Não com balas Eu tenho aqui uma arma Preciso de uma SMG Não tem Não tem Não tem não Alguém da Riva Vamo perto Estou vendo Estou lá embaixo Estou na frente Estou na frente Estou na frente Estou aqui, na minha frente Estão dois na minha frente Puto Puto, puto, puto Eu sou o mais perto, eu sou o Rechard Assistei não Deixemos que ir, Tato Já vim, já vim, estou de safe A minha, na nossa frente Vai, vai Está mais na nossa frente, está mais gente É aqui em mim, é aqui em mim Puto, em mim, em mim F***, já fui Está um tiro, Tato Descubra Era impossível, estava... Era um... Descubra Por favor Como é que, tipo, é que é tão impossível Matar um dos com uma shot, ganho? E o garçava desfaradinho DUM 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 DUM